Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 não foi não foi não foi não foi não foi isso foi muito perigoso Guto mas deu certo vai pelo Norte Guto tô lutado no meio da sala o Draco vai vir para baixo só para eu saber pode ficar aí no baixo pode ficar pode ficar essa mecânica em baixo vai só para o clube vai só para o blog de novo tá desceu no sul tá em mim já é o resultado nosso e quando eu tomo muito dano de água né porque subindo dois carros de água né desceu o blood no Kevin 20 segundos para a mecânica botei eu tô de boa já voltei já voltei 10 segundos para a mecânica tô botado em cima para não ver eu vou sopar para o baique assim que é mecânica tá 4 segundos para a mecânica 3 2 1 mecânica e vai aí Draco que eu vou passar o boss aí tá bateu o primeiro bateu nasceu um blood 2 blood vai continuar aqui Draco 3 blood vai sopar até aqui um pouquinho tá aviso quando sai tetei vai sopar de novo talvez convê-lo tá de boa time em tetei os 3 e embaixo eu faço triste apetite que ele tem flor faltando aqui ou eu vou deixar o gás só é só pablo tchau tá comigo tá bom tempo ver em segundos 2 segundos, sopar blood em mim, ele boa, procurando da Ek, vai sopar de novo, cuidado do Daraclip, petei ele, 12 segundos, 2 segundos, 1, petei o boss, vou quebrar aqui em Beck, bateu, o Velo, o Baird disse, que não é muito bom ficar pegando essa, que é essa, um outro boss, a gente conversa disso, Vai continuar aqui, Draco? Nossa, Draco. Nossa. O Echo tá aqui comigo. Boa, tá arrumado pra você aqui na esquerda, Beck. Tentei, tirei pro norte. Tentei entrar na frente dele, mandou uma. Ele, boa, tá com o Guto, tá com o Guto. Já tomei filho pra esquerda, tá suave. Black. Aqui, peguei. Vou ficar bem na esquerda aqui pra não tirar o Echo. O Echo tá indo pro sul. Nossa, tem que tá bom pra ele. Vamos ver não, vai pro frente do boss não, cara. Não, o Guto tava ali, Guto tava ali. Tava tentando tirar dele do Fernandes. Só que o Guto nasceu três luzes no Insta. Eu vou voltar lá no Black. Tomei filho pra sua esquerda. Tô na sua direita. Tá, já voltou. Tô um pouquinho assado, mas daqui a pouco passa. Tomei, vai sua padra, filho cuidado. Tá, foi com o Kevin. Pronto, full necklace aqui agora. Tempo? Mecânica agora, não vi. Vai ver. Aquele ot. Servidor 3.11, médium XP rate. Com itens e quests exclusivos. Tá esperando o que? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena. Aquele ot. Jogue agora. Aquele ot.com.br Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. A batalha entre a luz e a escuridão está prestes a recomeçar. Conheça Astéria. Um mundo com mais de 200 locais de hunt. Que outfits personalizados. Arena de bestiário. Recompensas por level. Novo sistema de pesca. Passe de batalha. Nova fórmula de progressão de skills. Que é a roleta da fortuna. Descubra os mistérios de Astéria. Crija a sua conta em astériaoat.com.br E baixe agora. Passei mecânica. Gtei o boss. Sai da reta dele. Tá batendo nele. Tá batendo nele. Agora pelo menos uma vez. Ó. Bateu. Fogumelo pelo menos hoje tá... Vai nascer os blood. Assumei. Estourando num tempo ok. Não tá estourando o instante. Nasceu só um... Nasceu os 3 blood agora. Aqui a gente já vai ficar pra cima né Draco? Um pouquinho. Passa a flor aqui. Eu já desço um pouquinho. Tô fosso. Vai safar. Cuidado. Tá na meio baixa já. Tem aquele filme ferro? Detalhe da mana só naquele filme. Ninguém bateu folha em também né? Não. Ó. 30 segundos. Vou ajudar o Vendor um pouquinho vai. Tá de boa. Só por um... Dois minutos. Tá voltando até. Tomei tiro pra direita. Tô de boa. Pode dar o Baeta. Solta. Vai safar. Dá pra ir pro lado. 10 segundos pra mecânica. Despertei. Despertei. 3 segundos. Eu tô bem assado. Eu tô bem assado. Fica pro sul esse aí. Eu tô muito assado. Tô muito assado. Tá. Tô... Tá. Tô com o desferro. Tô com o desferro. Tô com o desferro. o pai é que ele foi só que nasceu no velho eu voltei para aqui vai safar cuidado vai safar dois cuidado meu agora não só papai de novo eu também fico para direita do outro eu tô de boa vai safar cuidado eu peguei o mecânico acho que eu tinha pego esse papo, 10 segundos, peguei, peguei, peguei um pouco, é, passou o primeiro, bateu, nenhum blood ainda, primeiro agora, 2, falta 1, 3 blood, daqui, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, nenhuma See's zysta. 30 segundos para a mecânica. Peço a paz, cuidado. Certei. Meu Deus, deixa eu ajudar o Verda um pouco. 15 segundos, eu tô de boa. 10 segundos. Não, renova o seu título só. Daí seu título, vou... Vou precisar de cura, Draco. Venceu. Mecânica agora, velho. Detém. Vou ficar um pouquinho aqui, que eu tô com o deck de SSA. Vamos ficar perto do Joel de SSA. Também fica à direita, Guto. Pode trabalhar. Já saí. Peço a paz, cuidado. Saí. Tomei. 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 E aí vai sopar em mim tá tá no fundo e a eu bati eu tô voltado 20 segundos e oito segundos para mecânica eu tô voltado aqui e fazer a mecânica agora E aí eu botei e bateu e o voltado ok Essa padra, dois. Acertei. Tomei firme para sua esquerda. Estou na parede, sua esquerda, seja boa. Já voltei. Aqui. O que é que viu em mim? 30 segundos. Fui bom, Atali. Fique cuidado com a sua avaliação. Acertei. 18 segundos. Pode ajudar a preencher a vida do V, né? Aham, vai sopar, Atali. Tomei firme para a nossa direita, Guto. 7 segundos para a mecânica. Estou sem um gluteal. Estou indo para o NART. Acertei. 2 segundos mecânica. Mecânica agora. Batei, passou. Cetei. Bateu primeiro. Bateu. Foi em blood. Cetei. Cetei, 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 cetei. De novo. Cetei. Tomei firme para a sua esquerda. Estou na parede sua esquerda. Estou voltando para o NART. Preciso um pouco de cura, Guto. Começou a par. Cuidado. Cetei. Cetei. Estou rotado. Estou rex, viu? Estou um pouco para acusar da sala. Peguei um dos eco. Corre, vai aqui. Eu vou bater para ficar tranquilo. Porque se não, já estou mais cruzido. Peguei o blue dijal. Voltei para a esquerda. Peguei os dois zé. Tá, peguei os três dois. Ficou em mim. 20 segundos para o NART. Pulou lá no veículo do eco. Bata no eco, viu? Ele pulou em você. Estou rotado. 10 segundos. Sofiei para a esquerda. Estou na parede esquerda. 3 segundos. Mecânica veio lá. Vou passar agora. Eu vim para te furar. Mecânica, Cetei. Bateu primeiro. Bateu. Um blood, falta dois. Dois blood, falta um. Três. Estou com os três. Estou feio. Estou no baile. Estou tranquilo. Estou voltando. Espera um pouquinho. Vou para o Norte. Vai só para a grafita do dado. Estou com o estilo. Técnica. Tetei. Estou tranquilo. Estou no Norte da sala. Estou no Norte da sala. Quinto. Dez segundos. Estou rotado. Quatro. Tofiei primeiro na sala. Viu. Dois. Um. Vou passar mecânica. Passei e chetei o boss Tem quase que eu chetei já Cuidado com os pilar Ficou mais stack reto aí Bateu Um blood Dois Três Tô aqui pra esquerda Aqui pode pro 50 segundos 40 segundos Vai safar Timing 30 segundos Vai safar mais um Pelo endosser da agrotofia Tetei e vai safar de novo Tá, tá em mim Tô um pouco comigo 15 segundos 15 segundos 8 segundos Mecânica agora Tetei Nossa, tá ruim aqui na direita Ficando Cuidado é que o boss tá bem pra cima Bateu Tô que ver Porque aí Se você comprou Um blood Dois, três blood Nada 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 Nada, Guto Nada Triste Bora, murcio, murcio O boss foi bom, né? O tempo Ou não 17 Mais ou menos Não, eu já fizemos em 16 Não, mais nada Mas não foi ruim Eu bati bastante Nesse blood Bateu bastante Acho que foi a vez Que o Draco mais ficou comigo Sim, com certeza Falei comigo Valeu pelo Pelo sub aí, shake Hum, ele teve um RNGzinho Ruizinho Tá concentrado Pronto Saímos da zica Apanhamos pra Lever Apanhamos pro boss E pro Kevin E pro Kevin Agora aumentar as chances Você vai dizer Ô, é, Johnny Malta foi com duas Quer ir pra três Não, eu não vi nada Aqui é a tabela, pessoal Aqui é a tabela Com uma e com duas essências Então, pessoal Uma coisinha Gostaram do vídeo? Deixa o like, gente Ativa o sininho E se inscreva no canal E até o próximo vídeo Uma boa noite E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo